sua planta tá feia, tá amarelada, não desenvolve, você não sabe mais o que fazer vou ensinar pra você esse adubo aqui gente esse adubo aqui tá maravilhoso e tá muito forte aqui na hora que você botar na sua planta dentro de 24 horas sua planta já vai sentir já como foi que eu fiz esse adubo? você pega aqui um recipiente, coloca pode ser um baldo, eu boto nesse pequeno aqui mas pode ser um baldo se você tiver mais planta, tiver mais pouca pode botar mais pouca o ingrediente você vai colocar água, temperatura ambiente e você vai pegar um quilo de esterco de gado um quilo bem, um esterco bem curtido você vai colocar aqui no recipiente gente e vai deixar de moio, a fermentando 4 dias olha aí a cor que esse adubo ficou aí do jeito que tá aqui é só você chegar agora nas suas plantas e fazer a rega, como é que você rega? você rega uma vez por semana com esse adubo aqui você pode botar em zamiocuca, rosa do deserto pimenta, pimentão, cibolinha qualquer pranto ou fruteiro que você tiver então se você gostou da dica compartilhe e me segue que aqui tem dica nova todo dia sobre adubação e planta e aí e aí